Cansado do estresse da cidade, me vejo entregue ao ar Sentado à beia de um rio, as horas se vão sem mudar São de gás e pescador Olha o sol vem nascendo, o dia clareando Pai e filho, prepara a traia pra pescar O rio caudaloso está nos convidando No poço cevado vamos aguentar Dia de alegria e boa pescar E muitos peixes aqui iremos fisgar A correnteza vai nos levando E a natureza acompanhando Os passarinhos reboando e cantando E os peixes pulando pra nos alegrar Carlão e Décio, Pansieri é com muito amor Dicas de pescador Aqui vamos te dar Lá na barranca ou na canoa Muitas espécies vamos te mostrar Do punarepe ao sweep e a fara É o dourado, pacu e corimbatar Aqui a gente pesca e solta Pra crescer, desovar e procriar É o programa que quebra a vara Mas não perde o peixe Vida boa é pescar É o dourado, pacu e corimbatar É o dourado, pacu e corimbatar E o meu é maior, Edivaldo É, tô vendo Pouquinho Pouca coisa, né? Pouquinha coisa Eu tomei o peixe dele Ele pegou o peixe Olha, vamos soltar ele aqui? Vamos soltar ele já Porque aqui no Dicas do Pescador Vocês sabem A gente pratica o pesca e solte Pra gente Só de pegar o peixe aqui E mostrar pra vocês É verdade Vamos mostrar aqui Eu vou soltar aqui Porque aqui tá mais fácil Parabéns, Edivaldo Parabéns, Carlão Parabéns, Edivaldo Que vida boa é pescar É o programa que quebra a vara Mas não perde o peixe Que vida boa é pescar Na pescaria do Curimbatar É importantíssimo a ceva Porque faz com que o peixe Chegue mais pro barranco Então o peixe tá no meio do rio Você joga a ceva Com esse cheiro azedo O que que acontece? Ele atrai o peixe Pra perto das suas iscas Entendeu? Então por isso que é importante A ceva Na pesca do Curimbatar Começamos a nossa pescaria Aqui no rio Piracicaba Pesca Nós estamos dedicando A pesca de Piapara E pesca de Curimbatar Vamos ver se a gente consegue Pegar na vara de mão Mas também Fizemos uns arremessos Com um chuveirinho O rio Pescaba É um excelente rio Pra se pescar aí O Curimbatar e a Piapara Tá certo? No comecinho do programa Já começamos com dois peixões bonitos Pra vocês aí Não grandes Mas bonitos Tá certo? Vamos começar o nosso programa Dicas do Pescador Aqui no rio Piracicaba Vocês estão no Dicas do Pescador Com o Pansieri Vamos pescar? Vem com o pescador! Eu sou pescador De vara de mão Meu pai e minha mãe Foi quem me ensinou Honrar a tradição Isto vem de família Amar a natureza Foi Deus quem fez os rios Os peixes e a terra E tantas belezas Fabrico varas de bambu E foi com elas que eu fiz que Primeira pia para Com essa peça rara A tradição não para Duas belinas pescador Ó Não foi no chuveirinho não Tirar aqui Retirei Em Catanduva eu nasci Lá em Brotas me criei Com um amigo O que é isso que você está usando? Fígado de porco Fígado de porco E num anzolzinho de um só Num anzolzinho de um só Você percebeu ele mexendo? Bem sutilzinho Já deu uma fisgadinha Já deu toda essa emoção Tá bom Nós passamos a dica aí Do chuveirinho Como que monta o chuveirinho Mas dá para pescar o curimbatá Com apenas um anzol também Com um anzolzinho Ele começou a mexer Você fisga para cima Então é muito interessante Essa pescaria aí Do curimbatá Existem várias maneiras Para se pescar Uma das maneiras Para se pescar o curimbatá É com chuveirinho Vários anzolz O fígado de porco A massinha O chumbo em cima É uma maneira A outra maneira É Eu vou montar um chicotinho aqui Também para mostrar para vocês Como que faz aí Tá? Enquanto o Edvaldo Vai pescar Eu vou montar o chuveirinho aqui Vou dar uma dica Para vocês pescarem O curimbatá Tá bom? Vai lá Edvaldo Continuar pescando lá Vai lá Vamos mostrar Para você fazer um chicotinho Para pescar o curimbatá É muito fácil Você vai precisar do que? Mostra aqui Juninho Chicotinho de 30 centímetros De linha 033 Você vai passar No giradorzinho Vai dar Juntar as duas pontas Dá três voltinhas aqui Uma Duas Três Quarta volta Você passa dentro da argolinha Então vamos lá Um lacinho Depois nós vamos cortar Os excessos aqui E o anzol Nós vamos pôr na outra extremidade Da linha Passar dentro do buraquinho Aqui do anzol Só que o segredinho é o seguinte Deixar pertinho do girador Também Segura Faz o Ezinho aqui Um Dois Três Três voltinhas Na quarta voltinha Passa dentro da argolinha Que estava segurando aqui Olha lá Aperta E Puxa Vamos cortar esse excesso aqui Eu tenho um alicatinho muito Muito bom aqui Está comigo há 48 anos Cortar outra extremidade Excelente Está pronto o chicotinho Chicotinho 20 centímetros E o anzolzinho Aqui A gente coloca um chumbo E coloca E amarra a linha Que vai direto na vara Fica assim Chicotinho para pescar o Curimbatá Está bom? Aqui você coloca a isca Que você quiser Tripa de frango Fígado de porco Fígado de boi Massinha branca De trigo Aí você escolhe A sua isca Coloca aqui Curimba começou a mexer Você fisga E pega o peixe Está bom? Uma dica para vocês aí Se vocês gostaram Desse vídeo aqui É só acessar aí Dicas de pescador No Youtube Temos mais de 800 vídeos Para vocês Tirando várias dúvidas Está bom? Vamos pescar? Vem com o pescador Presta atenção minha gente No que eu vou lhes falar É a história de um pescador Que hoje eu vou contar Não tem medo de rio bravo Não tem medo de rosto Quando ele pisca o pitelo Ele grita Oh garoto Levanta de manhãzinha Para preparar seu roteiro Sentar na beira de um rio E pescar o dia inteiro Ele só fala a verdade Meu amigo não se queixe Ele é um pescador Que quebra a vara E não perde o peixe Caboclo abençoado Valente e trabalhador Pois além de tudo isso Também é apresentador De um programa conhecido Reino e meio de região São dicas de pescador Dicas de pescador Essa é a história do Carlão Anzolzinho na boca Bem fisgadinho O fígado aqui Para vocês verem Que dá resultado mesmo No fígado de porco Tirar aqui o anzolzinho Está vendo esse Esse beição aqui Mostrar um detalhe Para vocês aqui Ele faz esse movimento Aqui Na isca No fígado Por isso que ele não puxa Ele só A vara só faz isso aqui Assim Esse movimento Porque ele faz isso aqui Ele faz esse movimento Caboca Na isca Aí acusa Na ponta da vara Meu amigo Não se queixa Ele é um pescador Que quebra a vara E não perde o peixe Curimbatá Curimba Papaterra Sávalo Todos são nomes Do mesmo peixe Cada um fala Numa região Que legal Muito bonito esse peixe Vou soltar ele aqui Vou montar o chuveirinho Novamente E vamos Tentar capturar outro Está certo Só está saindo peixe pequeno Hoje Mas aqui Como eu já comentei Sai curimbas grandes Vamos lá Caboclo abençoado Valente trabalhador Pois além de tudo isso Tomei apresentador E um programa conhecido Em limer e região São dicas de pescador Dicas de pescador Essa é a história do Carlão Está gostando da pesca de curimbatá Aqui no rio Prescaba Nós vamos a um pequeno intervalo E depois do intervalo Tem mais pescaria para vocês Voltamos já Tchau 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 Tchau